Um crime que ganhou repercussão em todo o estado. Uma mulher assassinada por um motivo banal. Laine Melo de Souza, de 27 anos, foi morta quando retornava de um momento de diversão na cidade de Itapecurumirim. A vítima foi executada a tiros na rua Professor Antônio Olívio Rodrigues. Após uma discussão na conveniência de um posto de combustíveis, o principal suspeito perseguiu Laine e o namorado dela e efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. O companheiro da jovem foi atingido no braço, enquanto ela foi atingida na região das costas e na cabeça. Foi isso mesmo, meus amigos, meus cumprimentos a todos. De fato, um crime que chocou a população, deu uma repercussão em todo o estado do Maranhão, tendo em vista a crueldade com que o crime foi praticado e a banalidade do motivo, ou seja, um motivo fútil. O indivíduo, o autor, acabou então retirando a vida da moça e atirou contra a vítima Marcos Diogo Cabral Souza, que pulou da moto, caiu desmaiada já no chão, mas o autor não se contentou. Prosseguiu na perseguição e acabou atirando nas costas e na cabeça da vítima, Laiane Melo de Souza, que não resistiu aos ferimentos, veio a óbito. Tudo isso causou uma comoção aqui na cidade de Tapecurumirim. Após o crime, equipes da Polícia Militar montaram uma força-tarefa e conseguiram prender o principal suspeito no final do mesmo dia. A prisão aconteceu na região do povoado Tingidu. Com ele, as equipes apreenderam a arma de fogo utilizada no crime. O delegado Samuel Morita aproveitou para parabenizar a ação rápida da Polícia Militar. Iniciou-se então uma busca incessante para prender esse indivíduo e quero até parabenizar a força tática daqui de Tapecurumirim que conseguiu interceptar o autor já fugindo daqui da nossa cidade, ali nas proximidades do povoado Tingidor e conseguiu prendê-lo em flagrante delito. Ele não negou, confessou a prática do crime e já foi recolhido à unidade prisional de ressocialização. Segundo o delegado, por muito pouco, não foram duas vítimas fatais. Exatamente. Isso tudo acabou ocorrendo que a intenção dele era, sem dúvida nenhuma, tirar a vida de ambas as vítimas. O rapaz que foi alvejado no braço teve sorte porque o tiro poderia pegar na região da cabeça como a moça não teve a mesma sorte. O fato é que isso tudo revoltou tanto a nossa população que aqui juntaram inúmeras pessoas com o objetivo de linchá-lo, de fazer com que o mesmo então pagasse, não pelo meio legal, pela justiça, mas pagasse com a violência. Isso não ocorreu, foi contido essa situação toda e o indivíduo hoje vai pagar. Então, vai ser julgado pelo tribunal do júri e vai pagar dentro da mais ampla legalidade. E isso é uma questão de justiça, é o que todos esperam. Um detalhe que chamou a atenção foi a possível motivação do crime, que teria sido por conta da troca de fichas de cerveja. Tudo indica que a discussão iniciou-se por fichas de cerveja, ou seja, algo muito pequeno, algo ínfimo, algo fútil para que fosse então retirada uma vida.